A palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15 Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que Ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. O Evangelista São Marcos é muito sóbrio em suas narrativas. Ele resume, nesse texto que acabamos de ouvir, praticamente as outras aparições de Jesus que nós acompanhamos durante esta semana. Duas coisas que queremos tomar para viver. O fato de Jesus ter repreendido por não terem acolhido o testemunho das outras pessoas. A verdade da ressurreição passa através do testemunho da nossa confiança nas pessoas que nos anunciam que Jesus Cristo está vivo. Segunda lição para vivermos nesse dia. Quando ele dá uma responsabilidade, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem experimenta a presença do ressuscitado, há de anunciá-lo e levar a boa nova do Evangelho a todos os rincões da terra. Cada cristão batizado é transformado em testemunha de Jesus por todas as partes. E nós queremos reconhecer que aqui está também a nossa missão. é a palavra de vida eterna. 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 Obrigado.